Oi gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra ensinar a vocês a fazer esse tutorial de cabelo aqui. Esse é o cabelo, gente, feito molhado, tá? Então ele é muito usado agora no verão que tá chegando. E no inverno também. E pode ser pra qualquer tipo de produção, tá? Eu gosto muito de usar ele pra produção de noite, tipo jantar, casamento, formatura. Acho que fica um cabelo muito elegante, é um cabelo facílimo de fazer. E eu vou ensinar a vocês, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que você vai precisar fazer é passar a chapinha no cabelo. Por quê? Porque esse cabelo, ele vai ficar liso na parte de trás. Então, ó, eu passo a chapinha por todo o meu cabelo. Meu cabelo já tava um pouco liso, tá? Então eu tô passando por cima, assim, pra dar aquele efeito mais retinho, tá? Eu já tava com o cabelo escovado, na verdade, ó. Vou passando, vou deixando as pontinhas um pouco mais reta, ó. E nós vamos começar a fazer esse cabelo. Esse cabelo não tem segredo, gente. É muito fácil de fazer. E você não precisa ir no salão para isto. Ó, com uma escova, eu vou começar a pentear o meu cabelo pra trás. Olhem, reparem só o que eu tô fazendo. Eu estou penteando o cabelo pra trás. Por quê? Porque eu já estou dando forma pra ele. Estou penteando, aí eu vou meio que segurando, entendeu? Eu vou sentindo o cabelo, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou com um grampo e vou prender. Vou prender dos dois lados, ó. Reparem. E agora eu vou usar água. Eu coloquei a água numa tigela, tá, gente? Mas se você estiver no banheiro, você vai pegar a água da torneira mesmo, tá? Então, eu vou passar a água por todo o cabelo. Olha só. Claro, menos as pontas, tá, gente? Na parte de cima do cabelo. E aí, eu vou tirar os grampos, ó. Os grampos só serviu pra eu segurar pra poder molhar, tá vendo? E vou continuar molhando. Molho, molho, molho. Olha só como ele já tá ficando legal. Esse cabelo vai ficar desse jeito, gente. Vai ficar com o aspecto efeito molhado. Aí, o que eu vou usar? Eu vou usar um spray fixador, tá? Então, a gente vai com o spray fixador e vamos passar spray. Não economiza, hein, gente? Pode passar à vontade. Vamos passar, vamos passar, vamos passar pra dar forma no cabelo, tá? Olha só. Reparem, reparem, reparem. Esse cabelo, gente, não é aquele moicano, tá? Esse cabelo, ó, é o cabelo feito molhado e jogado pra trás, tá? Então, é bem diferente. O moicano, às vezes, é aquele cabelo que ele é um pouquinho mais alto atrás, enfim. Esse não. Esse é só um penteado pra trás, tá? E aí, olha, passando mais água. Tô molhando e passando um pouquinho mais de água. Aí, eu venho com um pente. E esse pente eu vou dando a forma, ó. Vai passando, vai dando forma pro cabelo. E vai ficando tudo muito maravilhoso. Ó, passa mais spray. Passa spray aí, menina. E aí, eu vou com o grampo. Mais uma vez, vou dar uma segurada ali atrás no grampo pra gente poder fixar esse cabelo, tá? Então, coloquei o grampinho lá atrás, ó. Tá vendo que já ficou? E ali, com a escova... Opa, mas com o pente... Troquei. Com o pente, a gente vai passando pra trás. E passando, passando, passando. Aí, eu pego o grampo de novo e coloco na parte de trás, tá? E passa mais spray, passa mais spray, passa mais spray, 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 spray. Sem economizar, tá, gente? Sem economizar. Olha a minha cara de séria. Nossa, Carol. Anima aí. É que eu tava muito concentrada, gente. Tá? Muito concentrada. Eu tô rindo de mim mesmo. Tá bom, vamos lá. Ó, pentei a parte de baixo, tá vendo? E aí, olha só o que eu fiz. Eu tô penteando, tô penteando, tô dando forma pra ele. Olha só. E passa a mão. E aí, tira os grampos. Tá vendo que ele vai ficando? E agora, molha um pouquinho mais. Passa o pente mais. Agora, realmente, tá ficando do jeitinho que eu queria. Pra finalizar, o que a gente vai fazer? A gente vai passar gel, gente. O gel pode ser qualquer gel. Olha, eu dei uma animada. Pode ser qualquer gel. Eu usei esse gel, que é o único que eu tinha aqui em casa, da Marocanoia. Mas pode ser qualquer gel. Passa o gel na mão e passa o gel no cabelo. Olha só como o efeito tá ficando bem molhado. É isso! Ficou lindo! Ficou do jeito que eu gosto mesmo, tá vendo? Um efeito super molhado. Bem bonito. E esse é um cabelo que eu uso sempre, gente. Sempre, sempre, sempre. Amo demais. Viu? Super fácil. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz um vídeo narrado pra vocês, tá? Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários. Se você gosta desse tipo narrado, eu gosto que eu vou falando na hora, tá? Então, é isso. Não deixem também de se inscrever aqui no canal. Porque quem é inscrito, assiste sempre primeiro. Dê o like e me siga lá no meu Instagram, tá bom? Se chama Carolina Gagnon. Por lá, eu tô sempre postando novidades pra vocês, tá? Um beijo e até mais. Tchau! Tchau!